Eu quero dizer para vocês, eu não vou dar moleza para a imprensa, porque a imprensa pactuou com o meu golpe. Hoje fingem, fingem que não participaram dele. Mas não pensem que eu esqueci não, eu não esqueci não. Eu sei perfeitamente como se deu os processos do Brasil. Eu sei, eu sei a campanha misógina e machista que fizeram contra mim. Eu sei perfeitamente. Não pensem que eu vou levar a imprensa livre. Somos todos amigos, vocês são. Os donos dos jornais e dos órgãos para os quais vocês trabalham não são. O que significa? O que significa? Não dá moleza. Dá moleza é o seguinte, não pensem vocês que eu aceito aquelas condições que impuseram a Manuela. Eu não aceito aquilo. Não aceito aquilo e não admito que aquilo seja chamado de imprensa livre, num país decente como o nosso.